E agora para amanhã aqui na empresa JBS, na cidade de Forguirinho, o Corpo de Bombeiros foi acionado porque um princípio de incêndio acabou retirando os funcionários da linha de produção. Eu conversei com os representantes da empresa e eles me falaram que o foco do incêndio começou através de um curto-circuito dentro da área de embalagens. O painel teve um curto e ali começou o foco do incêndio. A brigada que a empresa mantém aqui dentro controlou rapidamente o incêndio e foi chamado ao Corpo de Bombeiros para fazer a vistoria se estava tudo correto o procedimento dos brigadistas. Você pode notar nesse momento aqui, os funcionários já começam a voltar para os setores. Eles foram retirados de dentro das unidades de produção para questão de segurança. O Corpo de Bombeiros de Forguirinho já está lá dentro, o ABTR, fazendo toda a contenção. Então, só para registrar, houve um corre-corre muito grande aqui na empresa, princípio de incêndio, painel de controle de uma das áreas que é conhecida como área de caixaria, que é a área de embalagem dos produtos. Os funcionários foram retirados, mas ninguém se feriu, graças a Deus. Só realmente o susto e a movimentação que acontece nesta manhã na cidade de Forguirinho. Vale registrar a importância que eles estavam falando aqui das empresas manterem o setor dos brigadistas, que são os bombeiros que trabalham na própria empresa. Eles foram muito rápido, agiram muito rápido, desligaram a energia, conseguiram conter ali o foco do incêndio e o bombeiro, logo em seguida, chegou aqui no local. Então, por isso a importância dos brigadistas dentro das empresas. Antigamente, para você ter ideia, quando acontecia um fato desse, quando não se tinha os brigadistas, os funcionários treinados para combater o foco de incêndio, normalmente se alastrava e era de grandes proporções. Hoje, a maioria das empresas acaba tendo os brigadistas. E como sinal de segurança, os funcionários que você vê estão voltando agora, pode notar, eles estão voltando agora para os seus setores. É uma forma de cuidado, é uma forma de prevenção para que não fique exposto ao perigo. Registro, então, Forguirinho, pela manhã. A empresa é essa, JBS, Movimentação do Corpo de Bombeiros, mas graças a Deus, só foi um susto.